Cantaremos em 137 Oh, vem despertar-nos, amado Senhor Com teu ser no santo, vem nos batizar O som precioso do Consolador Estamos aqui a esperar Envia, oh meu Senhor, atende ao nosso amor E ser no fiel que estamos a esperar Com teu convém nos alegrar Senhor, só tu és o fiel cumpridor A tua promessa não pode falhar Por ela poder nos honrar de melhor E teu nome glorificar Envia, oh meu Senhor, atende ao nosso amor E ser no fiel que estamos a esperar Com teu convém nos alegrar Senhor, precisamos, teu santo Senhor Vem lá pra mais fé para o alcançar Aqui esperamos com todo fervor Ajuda-nos sempre a amar Envia, oh meu Senhor, atende ao nosso amor E ser no fiel que estamos a esperar Com teu convém nos alegrar Amém.